Uma reforma administrativa que não reforma, só precariza, ninguém queria entrar nela não, ficou de fora o alto escalão. Pra quem trabalha a vida inteira, achata o plano da sua carreira, também não paga mais progressão e facilita a privatização. Sem mais concurso, só temporário, e ainda congelam o seu salário. Uma reforma administrativa que não reforma, só precariza, que extingue órgãos e também cargos, contrata empresas terceirizados, não tem licença nem garantia, se demitem no outro dia. E como atinge a população, é na saúde, na educação. Mas a reforma, dentro do Estado, deixou de fora os deputados, deixou de fora os magistrados, deixou de fora as forças armadas, deixou de fora os privilegiados. Dos crimes deste sistema aguentio, dívida do Brasil, reforma não, reforma não, assim não, ela não.